Fala galera, Capitão Fren aqui para mais um episódio de Nerd Fiction E dessa vez uma crítica à nova série de Karate Kid, Cobra Kai Então, fica aí! É isso aí galera Bem, eu quando fiquei sabendo que ia ter essa série nova do Karate Kid Que ia trazer de volta certos atores originais, Ralph Matthew e o Billy Zepka De novo para os papéis do Daniel Sun e do John Lawrence Eu fiquei muito empolgado, para falar a verdade Porque eu sou um grande fã dos Karate Kid originais E ó, dos quatro, viu? Eu gosto também do quarto que tem, tá? A Hiller Swank, tá? Que o Pat Murita vai treinar ela, né? O seu Miyagi Gosto bastante do filme Só que não é a mesma coisa Os adolescentes são todos, sabe? Os adolescentes do filme, quatro, eles são todos, tipo, grandes, fortes Adolescentes, obviamente eles têm todos 25 anos, atores Mas eu sempre achei que faltou alguma coisa naquele filme Eu acho que o problema é que só tinha o Pat Murita, certo? Voltando para o papel do seu Miyagi É por isso que o filme nunca decolou, né? E quanto ao remake, né? Com o Jaden Smith, né? O filho do Will Smith E o Jack Chan, tá? Eu achei o filme super legal mesmo Gostei bastante do remake Mas, de novo, aquilo não era Karate, certo? Aquilo era Kung Fu Devia ter chamado Kung Fu Kid logo Em vez de Karate Kid Porque é a mesma história, certo? De uma maneira diferente Mas é bem legalzinho Agora, eles terem voltado a raiz, sabe? A homenagem que eles fizeram E ó, não é só o filme original, não Tá? Os três filmes estão ali, tá? O original, o segundo que eles vão para o Japão E o terceiro que eles voltam E tem o segundo torneio, certo? Toku, Cobra Kai Dá para entender muito bem Por qual que o Daniel Sun tem tanta raiva do Cobra Kai O série é muito legal Muito bem estruturado Os atores estão muito bem Os personagens, sabe? Não são preto no branco Eles são tridimensionais Eles às vezes estão certos Às vezes estão errados, tá? Todos os personagens são bons Você vê que o pessoal que escreveu aquilo Tinha muito amor pelo original Muito amor pelos fãs E olha, aquilo ali é uma lição, certo? Para você ver como fazer, certo? Uma homenagem de verdade, certo? Ao material original E ainda expandir para frente essa história De deixa o passado morrer Mate-o se for necessário É besteira, tá bom? É besteira E essa série prova que o passado é muito importante Não deixe o passado morrer Crie, vá além Mas sempre se lembre do seu passado Ok? Beleza Então, gente Essa é a opinião geral Sem spoilers, tudo bem? Até esse ponto não tem spoiler, não Se você não quer ser spoilado Tudo bem Saiba que daqui pra frente Eu vou dar spoiler, tudo bem? Muito bem, gente Já foi avisado, hein? Daqui pra frente, spoilers Muito bem Ou a série se passa São 10 episódios por stream Que tá passando conteúdo original No canal YouTube Red É, YouTube Red É o conteúdo do Netflix normal Só que eles lá nos Estados Unidos Fizeram um serviço plus Certo? Então você consegue assistir os vídeos do YouTube Sem intervalo Sem comercial Sem coisas chatas Que aparecem Porque às vezes é bem mala Você tá vendo o YouTube Aparecer alguma coisa Eu sei Quem viu os meus vídeos aqui Sabe as coisinhas chatas Do YouTube O YouTube Red Tira todas aquelas propagandas Certo? E deixa o conteúdo puro Até eles anunciarem Que dá pra fazer download Eu não sei Por quê? Por causa que o serviço Não chegou no Brasil Então o primeiro e o segundo episódio Estão livres na internet Tem legenda em português Mas o 3 até o 10 Você tem que comprar Se você for assinante Do YouTube Red Não Aqui no Brasil Tá 3,90 por episódio Sinceramente eu assisti os dois primeiros Olhei e falei Eu vou comprar o 3 Porque tá muito legal Tá muito divertido Eu vou comprar o 3 Fui lá e comprei Assisti o 3 Falei Não, preciso comprar o 4 Bem, de qualquer jeito Em 3 dias eu assisti essa coisa toda 10 episódios Cada episódio tem uma meia hora É muito legal Tudo bem O que que eles fizeram? Vamos lá os spoilers de verdade O que que eles fizeram? Eles pegaram e inverteram os papéis O John Lawrence Que era o menino rico Bimado Tal e coisa Hoje ele é o pobre Morar num lugar ruim Certo E a vida dele Tá um desastre Enquanto o Daniel Larunço Certo Que era o menino pobre Certo Que tinha a vida toda Complicada Tal Hoje não Hoje ele tá bem de vida Hoje ele tem Uma empresa Certo Uma vendedora de carros O nome dele Ele faz Comerciar na televisão Com o negócio do Karate dele Ele faz parte Das comissões de Karate Ele é respeitado Na comunidade Então eles inverteram E o que acontece? O John Lawrence Quer reestruturar a vida dele Ele vai então Reabrir a academia Cobra Kai E o Daniel Sam Quando descobre isso Tem um sério problema De tudo que ele sofreu No Cobra Kai E os dois demoram Pra conseguir Superar as coisas do passado O passado deles ainda É muito presente Pra eles Certo? Mas você consegue ver Aos poucos O John Lawrence Pega estudantes Que são os nerds da escola Que tão apanhando Na escola Certo? Pra defender eles E o Daniel Sam Também tem Por quê? Porque os filhos dele São os riquinhos da escola São os pessoas Que andam com os populares Da escola Que são os que Fazem bullying Bullying mesmo Os que fazem bullying Com o pessoal Que o Johnny Tá ensinando E é muito legal Você ver O Johnny Tá defendendo agora O pessoal Que leva bullying E o Daniel Defendendo o pessoal Que faz bullying Então foi uma inversão De papéis Mas aos poucos Conforme a série Vai progredindo Você vê o Daniel Sam Lembrando Das ensinamentos Do seu Miyagi E você vê Certo? É muito bonito O episódio 5 Pra quem é realmente Fã do Karate Kid O episódio 5 É de fazer Sabe? Escorreu uma lágrima Ou outra No olho A hora que o Daniel Sam Volta a ser o Daniel Sam Coloca o kimono Faz o kata dele Do filme 3 Ele faz exatamente O kata do filme 3 Cara, é muito legal É muito bem feita A série Vale a pena Não quero dar spoiler Mas eu quero que vocês Assistam a série Vão lá e peguem Mas tem todo um negócio O pessoal do Kobra Kai Eventualmente vai pro torneio Certo? E vai ter um estudante Do Daniel No torneio também Mas tem todo um drama Entre ele e o Johnny E você vai vendo Cada um Certo? Crescendo E vendo as coisas Que fizeram de certo e errado Na vida O que eu posso falar Pra vocês mesmo É que é muito legal Que vale a pena Certo? Os atores estão bem A história Muito boa Faz sentido Expande o original Então vale a pena Olha Vai atrás Dá uma olhada no YouTube Vê os dois primeiros episódios Que são liberados Vê se você gostou E se você gostou Se conversa com você Cara, compra essa série Compre os episódios Porque esse tipo de material Tem que ser incentivado Você vê o respeito Pelo original Mas eles não tem medo De expandir Eles não tem medo De fazer por exemplo O Daniel às vezes Pareceu malvado Eles não tem medo De mostrar a história Pelo ponto de vista do Johnny Eles não tem medo De mostrar Certo? Da profundidade Aos personagens Não fica aquela coisa rasa Chata Eu sei tudo Sem precisar ter aula Não Você vê os alunos Se esforçando Vendo não é assim De qualquer jeito Não é três lição E você é um mestre Jedi Não Eles tem que estudar Eles tem que aprender Não é do dia pra noite Que eles se tornam Sabe? Mestre do Karate E você vê também Coisas do passado Ali Você vê tudo isso Cara É muito legal A série Não consigo recomendar mais Assista Cobra Kai É isso aí galera Então fica ligado Em tudo que a Nova Frota faz Curte Compartilha Certo? Comenta aqui Se você gostou da série Fala Se você não gostou da série Fala que não gostou Fala que esperava mais Fala comigo Certo? Deixa os comentários aqui Dá uma olhada Em tudo que a Nova Frota Tá fazendo E não se esquece Gente Muita coisa legal Estamos fazendo René Obengeno lá no Brasil Dia 18 Se você quer ver Se você quer ver mais atores Jornal das Clãs Ajuda a gente Apoia Divulga Compartilha É isso aí Porque essa primeira convenção Do outro é a porta É a porta pro Brasil Voltar às convenções Então se você quer ver outros Se o seu ator favorito Eu não sei É o Data E você quer que um dia Ele venha pro Brasil Se essa convenção Se vocês não estiverem com a gente Nessa convenção A gente vai entender Que vocês não querem outras A gente vai entender Que não adianta investir Que o fã brasileiro Não quer atores no Brasil Então gente Se vocês Se vocês querem Que isso expanda Vai lá Ajuda a gente Curte e compartilha É isso aí galera Falou Eu E Eu Legenda Adriana Zanotto